Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um clássico filme japonês esquecido por muitos, que passava na sessão da tarde, As Aventuras de Chattrã. As Aventuras de Chattrã As Aventuras de Chattrã é um filme do gênero de aventura, com a direção do cineasta Masanori Hatta, lançado no Japão em 1986. O nome dele é Chattrã, é vermelho, raiado de branco, como o sol visto através dos galhos da floresta, assim diz o narrador, dublado na voz do saudoso Júlio Chaves, contando a história do gatinho Chattrã, que não falava, mas andava, corria em busca de encontrar seu amigo cachorro chamado Pusky. Chattrã tem um sonho. Na trama, Mosta que Chattrã foi abandonada por acidente no campo, e se vê acompanhado de seu amigo Pusky. Juntos, percorrem regiões e estações, e encontram outras espécies de animais, e vivem as mais diversas aventuras. Mas, a amizade deles é interrompida. Chattrã e Pusky, em uma brincadeira de esconde-esconde, acabaram por não se verem mais. Onde ele se escondeu? Chattrã, na inocência de um gatinho, se escondeu em uma caixa mantida na margem de um rio. Veio uma correnteza e o carregou, junto com a caixa. Pusky, com o faro memorável de um cão, sente a presença de Chattrã, e rapidamente o segue. Até que os dois se perdem de vista. E as aventuras de Chattrã começam aqui. Ele enfrenta seus medos e aprende a crescer. Em uma das cenas de Marcadas, Chattrã encontra passarinhos filhotes no ninho. E, então, o narrador fala. Chattrã não tem amigos, mas está tentando fazer amizades. Existia, também, uma narradora contando a história. E, aqui no Brasil, era na voz da dubladora Mônica Rossi. Pois o estúdio responsável pela dublagem foi a extinta Ebeth Richards. As Aventuras de Chattrã é um filme que mostra a amizade no meio animal, com a sensibilidade da telha sonora do músico Ryuichi Sakamoto. Aventuras de Chattrã. Mas e você? Lembra desse filme? Ele te marcou? Deixe aqui nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri